Ela me encontrou Carente de carinho Me deu seu amor Me encheu de beijinhos Seu jeito de amar Me deixou apaixonado Toda hora eu queria Só ficar do seu lado Agora pensa Pensa num cara beijando, agarrando, ficando Tá olhando pra ele Pensa num cara gostando, sonhando, amando Tá olhando pra ele Pensa num cara que tá com vontade de casar Tá falando comigo Eu sou louco por ela, tô ligado nela É por ela que eu vivo Eu sou louco por ela, tô ligado nela É por ela que eu vivo Mais um belo dia Ela me falou Que por mim já não sentia Mais aquele amor Na maior cara de pau Fala, tô indo embora Nessa hora eu quero ver Se tem homem que não chora Agora pensa Pensa num cara enganado, largado, chonado Tá olhando pra ele Pensa num cara, chonado, chonado Pensa num cara chumbado, mamado empiagado Tá olhando pra ele Pensa num cara solteiro, com dor de cotovelo Tá falando comigo Tento viver sem ela Ficar longe dela Mas eu não consigo Tento viver sem ela Ficar longe dela Mas eu não consigo Mais um belo dia Ela me falou Que por mim já não sentia Mas aquele amor Na maior cara de pau Fala, tô indo embora Nessa hora eu quero ver Se tem homem que não chora Agora pensa Pensa num cara enganado, largado, chonado Tá olhando pra ele Pensa num cara chumbado, mamado empiagado Tá olhando pra ele Pensa num cara solteiro, com dor de cotovelo Tá falando comigo Tento viver sem ela Ficar longe dela Mas eu não consigo Tento viver sem ela Ficar longe dela Mas eu não consigo Agora pensa Agora pensa Tento viver sem ela MamadeHH Tento viver sem ela Tento viver sem ela Ficar longe nova